Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos, estamos por aí gente, retornando com toda a força 2019, muito obrigado a vocês que estão nesse canal, o canal gente, entraram no canal, fizeram aí, tomaram posto no canal uns dias, agora devolveram, conseguiram aí abafar o meu canal por uns dias aí, meu canal crescia mil pessoas por dia quase, de abril até agora, de abril de 2019, até agora, cresceu de 30 mil para 216, conseguiram aí abafar o canal, está crescendo pouco, espero que vocês retornem aí, espero que vocês voltem a compartilhar os meus vídeos, se você gosta dos meus vídeos, compartilhe gente, com os amigos, esse canal gente, vai existir até o dia que Deus quiser, se esse canal gente, sumir, pode ter certeza que eu vou fundar outro canal, os vídeos é meu, estão tudo guardado, está com a minha pessoa, então, o meu canal, alguém pode até ir lá e pegar o meu canal e acabar com o meu canal, mas os meus vídeos, está tudo guardado em HD, então, pode ficar tranquilo, quem é inscrito no meu canal, não desescreve não, se causa mudar o vídeo, acompanha, ativa o sininho para ver se, é por isso que é bom gente, ativar o sininho, porque tanto com o sininho ativo, ativado, se algum dia alguém roubar o canal, vocês vão ver que o vídeo não é mais do Zé Maria Lima, então, vocês vão procurar o Zé Maria Lima, entendeu, então, não tem problema, eu estou tranquilo, entendeu, se acabar com esse canal, eu vou lá fundo o outro, se Deus me deu capacidade de eu postar meus vídeos e chegar aos 200 mil, eu tenho capacidade de começar do zero, se for preciso e, e também, porque eu tenho não, Deus me dá capacidade, porque eu não tenho nada, é Deus que me dá, aqui gente, estou mostrando essa casa aqui, tem vários vídeos para vocês verem, tem vídeo para tudo, como travatelhado, as vidas, é só vocês procurarem, ativa o sininho, se você ativar o sininho, todos os vídeos caem para vocês, automaticamente, tá bom, então, assim, o que eu peço para vocês que comecem, retornem aí, a compartilhar, aqueles que, que ajudaram denunciando na época que o canal foi, foi, foi apossado por outra pessoa, ou muito obrigado, aquelas mesmas pessoas, agora me ajudem a divulgar esse canal, para vocês me ajudando, tenha certeza, que não é eu que vou devolver ajuda não, é Deus que vai recompensar, então, não vá pensar que se você me ajudando, eu vou recompensar vocês, porque eu não tenho condições, gente, de me inscrever em 226 canais, não tenho condições, que hoje, quase, eu não tenho canal, porque é muita gente, é muita, é muita dúvida que eu tenho que tirar, então, a minha função é passar dica para vocês, como? Fazer esse telhado aqui que eu estou mostrando para vocês, um recado muito importante, gente, que eu peço, antes de começar aqui o vídeo, gente, criei outro canal, para substituir esse, não, o outro canal é individual, é canal de hortas, churrasqueiras, churrasco, pão, cuscuz, tudo que for aparecendo de novidade, a gente tem receita aí do norte, eu vou postar nesse vídeo, para quê? Para a gente distrair, gente, para a gente distrair, para a gente conversar, nesse canal, nós vamos poder conversar mais, vou fazer live, gente, aguarde aí, que eu estou montando uma live aí, eu vou avisar o dia da live aí, entendeu? Vou avisar o dia, porque a minha internet, gente, é na minha sala, a minha sala é muito agitada, muita gente entra e sai, os parentes, e não dá para eu fazer uma live, então, quando eu mudar, quando eu fizer o meu estúdio, aí sim, nós vamos conversar, tirar dúvida, aguarde um pouquinho, antes disso, vai lá nesse canal novo que eu montei, é Hobbes do Zé, é H-O-B-B, é Hobbes, Hobbes, não é Hobbes, Hobbes do Zé, tá bom? Hobbes do Zé, já tem três vídeos, e vamos lá, vamos compartilhar, vamos ajudar, se vocês for lá me dar uma ajuda, indicar aí, esse canal vai chegar a 100 mil rapidinho, aí eu vou ganhar outra placa, tá bom? Então é assim, gente, muito obrigado, entendeu? Agora vamos para o vídeo, olha só, aqui gente, olha só aqui, aqui vocês notam que aqui tem uma linha, aqui ó, uma linha aqui na frente, no meio, o que é que acontece? Essa linha aqui, da direita, do meio para a direita, é mais estreito do que da do meio para a esquerda, por quê? A telha lá não tem beiral, a telha vai ficar rente com a parede, porque vai ter um rufo, entendeu? Porque se eu pôr sobrando, quando vem muita chuva, a chuva escorre na telha e molha para dentro, então lá vai ter um rufo, rente com a parede, depois de rebocada, aí veio, aqui ó, deu 2,20 nessa telha, aí vai sobrar 20, porque a telha é 2,40, vai passar 20 para cá, desse meio da telha, aqui para a direita, está o mesmo tamanho, por quê? O mesmo tamanho de vão, por quê? Lá depois dessa parede vai ter o beiral, que é 50 centímetros, então ela veio também e vai, aqui nessa viga do meio, vai passar 20 para cá, então é 20 para um lado e 20 para o outro nas meninas das telhas, para não vazar, ok? Aqui está com 30 de caída, porque é eternito, não precisa mais, 40 de caída é a telha de barro. Aqui, gente, tem uma canaleta, em baixo, entendeu? Com ferro, vocês viram tudo, toda a tecla de ferro, porque as vigas são apoiadas, vocês veem que ela está aqui no vão quase da porta, então tem ferro embaixo, essa debaixo é com ferro, todinha, toda a casa aqui está com ferro, aqui embaixo também está apoiada com ferro, aqui também, ok, minha gente? Então, as vigas aqui, retinhas, essas vigas aqui, gente, quando eu solto aqui, eu ponho no local a pluma e já prego umas tábuas, para quê? Para não ficar balançando, para quê? Para ficar retinha assim, gente, ali tem um travamento ali do skype, para o vento não levar, tem outro vídeo, já postei, ó, olha só, se a viga vinha é retinha, gente, às vezes está torta, defeito da viga, certo? Mas quando está torta, você tem que pegar essa mesma madeira aqui e você tem que travar e puxar ela, é o caosinho lá da frente que eu vou fazer, ok? Então, olha só aqui, tudo travadinha, olha só, bonitinho aqui, ó, agora eu coloquei antes, tem um vídeo que eu mostrei que eu não coloquei os tijolos, porque eu não queria quebrar, lá na frente eu já coloquei os tijolos, entendeu? Aqui, ó, você viu, você viu que está um pouco torta, essa aqui, essa aqui é defeito de fábrica, ou de fábrica, de empena no transporte, o calor, o que é que acontece? Eu tenho que pôr aquela tabula lá e puxar, entendeu? Mas depois eu vou fazer isso, aqui, minha gente, eu já deixei tudo preparado, aqui, ó, tem um vídeo também desse cano aqui, ó, o cano da caixa, aqui eu vou passar um vídeo depois, gente, como montar uma caixa d'água, entendeu? Nessa casa, para vocês um passo a passo legal, aqui, ó, gente, aqui é um banheiro, aqui vai ter aquela parede, aqui vai ter aquela parede surpresa, que eu mostrei, já deixei aqui a coluna, ó, lá na frente eu já, agora eu já deixei lá os encaixes, agora é só chegar e encaixar, está na altura certinha, também é bom se você deixar na altura certinha, ok? Olha só, o importante é isso, a parede ficar feia não é importante, o importante, gente, é ficar retinha, olha só, ó, os caibos, certo, ali, ó, já deixei os encaixes das três vigas, olha só como é que está aí, ó, retinha, retinha, olha só, gente, a minha, o meu vigamento que eu monto aqui, tem uma montagem, ó, todinha retinha, ó, tem uma montagem dessa, dessa viga, aqui, ó, vocês notam aqui, ó, ficou legal aqui, ó, toda montadinha, agora faltam só as telhas, aqui eu já deixei o encaixe, ó, para montar em cima, porque aqui no espaço curto, eu coloquei as vigas, gente, porque que eu pedi viga de 35, ou de 25, essa viga aqui é 25, tá um pouco largo, mas é 25, ó, é 20, ó, meu pau, é 25, por que que eu não coloquei de 12 ou de 15? Porque com o tempo, gente, essas viga com o calor, pode vir a selar, aí o patrão vai me chamar a atenção, então já faço logo assim, aqui, ó, esse espacinho quadrado, é onde vai a caixa d'água, vou levantar a parede, vou fazer uma pequena laginha, para a caixa d'água ir ali em cima, ok? Então, esse aqui, gente, já tem outro serviço, aqui tudo com canaleta, eu ponho canaleta nas, aqui, tem um vídeo desse aqui, montando aqui, ó, aqui, ó, o que o calor faz, ó, o calor abre a tábua, então é com o tempo, isso aqui tem ferro dentro, ó, ferro dentro legalzinho, ó, você vê que aqui, ó, aqui a massa, no que eu não regulei bem, ó, a massa ficou grossa, ó, eu coloquei, eu coloquei, ó, o importante, gente, é que para dar o nível, ó, lá está fininha, né, lá, ó, está fininha, aqui, como não ia ter parede, aí pegou grossa, eu peguei, engrossei com um caco de tijolos, é gambiarra, não, não, isso aqui se chama, isso aqui se chama, ou como é que fala, é, como é que fala, isso aqui se chama, o pedreiro dá uma solução, o pedreiro não tem embargue, o pedreiro chegou numa dificuldade, ele tem solução, isso aqui não é gambiarra, isso aqui é solução para o problema, ok? O importante é que a última fiada ficou assim, ó, entendeu? Isso aqui é o importante, ali, ó, aquela travinha, ó, em cima do, em cima do, como é que diz, do caibo, tem aquela travinha, que já tem um vídeo, ó, que essa travinha aqui, ó, essa travinha aqui, ó, você vê os ferros, tem essa travinha aqui, ó, travinha aqui para o vento não carregar, isso aqui está chumbado na coluna, todas tem, ok, ó, todas tem, ali também tem, ó, legal, legal. Aqui, ó, o dobleu, dobleu o ferro, aqui vai uma parede, porque aqui vai a caixa d'água, dobleu o ferro, muito legal, e peguei, e aqui vai ser cheia com concreto, porque aqui vai subir a parede para a caixa d'água, ok? Então assim, gente, ó, o importante é que a parede termine no nível, eu bato todo o nível da casa aqui, ó, ó, todinho, ó, nível ali, ó, eu bato com, se você tiver laser, faz com laser, mas marca com cimento, ó, todinha na casa com cimento, para quê? Para mim, do nível para cima, eu vou regular. Então, é muito legal isso aqui, aqui, então, ó, esse aqui é o meu trabalho, gente, espero que vocês continuem compartilhando, se inscrevendo, e não esquece do canal Robes do Zé, entendeu? Vai lá, se inscreve para ajudar, entendeu? Que Deus vai lhe abençoar também, é um canal que eu, eu, está começando, tem três vídeos já, e eu creio que vai ser um canal muito atrativo, muito bom, para quem gosta de viajar, coisas diferentes, dos lugares, é muito bom. Esse aqui é o meu caixote, é um carrinho de mão, ó, fala-se muito em medir areia em carrinho de mão, esse carrinho aqui, cabe cinco latas de areia, esse carrinho aqui, ó, sem encher muito, hein, cinco latas de areia, é um carrinho imenso, grande, então, assim, medir areia em carrinho, é descartado, carrinho tem que medir na latra, na lata de 18 litros, aquela ali, ó, ok? Então, é assim, gente, ó, vamos lá, aqui eu deixo não andando, por quê? Eu não tenho que abaixar muito, para não forçar a minha coluna. Aqui eu trabalho assim, ó, eu, eu ponho a tábua, a tábua assim, ó, encaixo no bloco, para não ter trabalho, ponho aqui a madeira, fica excepcional, e depois, gente, é só eu quebrar aqui o cantinho do bloco, aqui, ó, quebrar aqui o cantinho do bloco, e chumar, põe um pouquinho de massa e já era, fica perfeito, entendeu? Não dá muito trabalho. Gente, eu trabalho com facilidade, as minhas dicas é para facilitar a vida de vocês, entendeu? Eu não tenho dica para mostrar que eu sou melhor do que ninguém, nem ninguém pior do que eu, entendeu? Olha só, essa aqui, ó, eu já até tirei, ó, tirei e nem quebrou, gente, aí, ó, só ficou uvado, é só cheio com massa. Como eu falei, gente, a minha dica, eu não quero ser nem pior e nem melhor do que ninguém, gente, eu tenho as minhas qualidades, e cada um tem a sua qualidade. Eu não posso entrar em briga com YouTubes, porque cada um tem a sua função, cada um tem a sua qualidade. Eu passo as minhas dicas, eu não vou brigar com ninguém, se alguém entrar no meu canal falando alguma coisa, eu simplesmente, eu me encalo, porque eu não entrei no YouTube para brigar com ninguém. Entrei porque eu acredito que muita gente tem um telhadinho desse para fazer e não pode pagar um pedreiro. E mesmo que ele tenha um dinheirinho, o dinheiro dele pagar um pedreiro, ele vai comprar o material e vai fazer, porque todos são capazes, eu acredito em todos, sem exceção, entendeu? Não tem exceção a esse negócio de todo mundo sair igual, sim, tem uns que tem mais dificuldade do que os outros, concordo, entendeu? Tem gente que sabe muito mais do que eu, concordo, mas eu estou passando o que eu sei, até onde eu sei eu passo para vocês, o que eu não sei eu não passo, tá bom? O que eu passo é pelo que eu sei, tá bom? Então um forte abraço, não esquece de me ajudar lá no canal, tá bom? O canal Robson do Zé, muito bom, entendeu? E é um canal para final de semana, passeio e viagem, tá bom? Se você se inscrever, eu vou agradecer muito, tá bom? Tchau, tchau, fui!